Encostadinho pra carregar Tira esse biquinhozinho pra ajeitar seus loniclizarados, olha aí O tio é foda Deixou tudo a remirada Comeu os pauzinhos Tu é doido A única saudade que eu tenho de ver é merecendo Frentezinha socada Vou desligar os faróis, senão não pega depois Aí dá boa Foda esse rio igual o fiote dele também Tu é louco Carrega a madeirinha Vou botar pra casa de novo Contra a gente tá vendo um porre aqui Meu Deus, eu achei que eu ia morrer hoje Acordei hoje de manhã e tava meio beleza ainda Comeu os outros pauzinhos também Tinha os pauzinhos certinho pra carregar Precisa de nove, só tem três Esse aqui Dá um prêmio pra ele Você tá doido, viu? Foi assim que me ensinei, cara Já vou ter pegado, né? Começar a carregar o carro já Começar a fazer dormindo dentro do caminhão Não sei se não vai ficar dianteiro assim Empurra mais um pouquinho Se o pacote é maior que esse aqui, ó Aí dá problema Tá bom? Empurra mais um pouquinho Tá bom? E... Hã? Parece mentira Esse não é nem alto Vou dar uma empurrada Depois ele ir Vamos ver se encosta O carro está carregado Olha a frentezinha Já passou também Sordade do cargo Então medi o diesel Que o Joe Depois que eu saí de lá o Joe falou que tinha Tinha pouco Vamos ver Olha se tem que não tem fim Eu acho que foi pelo marcador e o marcador não marca certo O que é louco foi em São Paulo O outro é só Perdeu a teca Do animal De teta E agora não busquei Um tampinho do cabrão Busquei Ae Lazareta Pensando na carga desgraçada Esse pacote meio desajeitado Deu um Olha Ficou não Um saci É hora da lã Tá com o Márcio agora Tô morrendo de fome Tchau Até logo mais Eu achei que essa carga ia ficar dianteira Mas até que não ficou Tô gostosinho de andar Esse BMW é macio demais Olha Opa Vem caminhãozinho mais macio Já o carro Meu Deus Eu sou livre Né Carregar dianteiro Olha O cara caiu no buraco A camiseta da ponte Isso é que nem aqui Parece que vai arrancar A vida de cima Virar o M É macio O caminhão tá puxando os lados Ele não tava puxando os lados Vou parar o volante Se ele quer ir pro mar O cara Isso é engraçado Que Deus Acho que tem o louco da ponte Não Toma aí café Ele tá doido Vou pegar a garrafa lá Pra pegar o almoço Tá rapaziada Ó Vamos fazer o aviãozinho E eu com boca aberta Como sempre Esqueci da minha carteira E aí o Daniel vai trazer pra mim Você vem pra eu Porque eu vou ali do outro lado Pegar aqui na passarela Já chegou lá o boizão Vem correndo Vai aonde viado Já ia embora Calma aí mano Ó o piso Que cagaço Achei que era os homens Já tava indo embora Viado Hã? Será que é uma foto? Se não fosse o Daniel O rei delas aí Traz a minha carteira Ela tava lascada Né Ó Cuida aí Um abraço Tchau Tchau Vamos viajar Vamos Trabalhamos Ó a caca aí Ó a caca aí Ó a caca aí Ó a caca aí hop 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 só escuta como é que é teu nome então, Pia? Pedro será que teu pai vai pegar a obra sim, Pedro? ou não ai 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 quase deu boa essa máquina é desgraçada não tem dinheiro sou quebrado pobre só cartão papai marcio paga nada tchau ai satisfação, tchau Pedro bambora como é que é teu nome? Gabriel vou levar vou levar o Gabriel pra comer fora hoje né Gabriel? não quer ir? vambora só um BBM BBM pego lá o estrela e apertar o estrela que tava caindo agora vamos suportar vou levar beleza rapaziada? estamos descendo a Serra de não sei que serra é essa onde que eu me levo o nome? Desampia, em busca do Guarujá, só sei que aqui é a Chico, agora o nome dessa serra me fugiu, e eu levei multa, a dor não tá funcionando, tchau mano, aí eu, como é que tu não é mesmo que eu me esqueci, Gabriel? É o próprio Gabriel, é o Gabriel, vamos lá carregar a cervejinha pra mais tarde se botar prancho, pau por hora, temos na canhota, não podemos andar na canhota, mas temos, importante que se me pegaram, vamos pegar esse item aqui, se não pegaram eu passo um escarcel. Vamos trocar de roupa, tem as gatas né, ah, muita gata que tem, em George London nós vamos carregar, tem ali, tem as filhas do cara lá, meu Deus do céu, libera moço, libera que é perecível, Olha só, perecível, quase agora, só temos louco pra carregar o dito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.